Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, o íntimo é nada, já deixa, deixa aquele like, rapaz, só apertar o dedinho, não custa nada, se inscreve no canal, aperta o sininho, e lembrando que agora, né, temos lives aqui a partir das 18 horas, tá, de segunda a sexta, só você colar na Twitch aqui, e vamos dar uma olhadinha com o que nosso Baro trouxe pra essa semana, rapaz, que a semana é retrasada, ele veio ruim, eita, bom, seguinte, ele está aqui em Saturno, beleza? Você precisa ser mais C4 pra cima, pra ter acesso, infelizmente, na minha continha mais C0, eu não vou poder entrar aqui, hum, vamos ver o que vem, né, que vem interessante, vamos ver, meu amigo, né, porque a outra semana foi horrível, né, a expectativa é boa, né, mas a vontade de chorar vai ser grande, espero que não, vamos ver o que vai ser aí, nosso Baro, né, pô, ele veio assim umas duas semaninhas que ele vem trazendo, uns lixo, ué, sabe como se manda, ele vem trazendo umas bugigangas, né, quem sabe essa semana aqui, ele vem, mas, oh, e lembrando que, né, acho que mais umas duas semanas aí, dúvida, ele está batendo na porta já, hein, gente, acho que umas duas semaninhas aí, tá chegando, rapaz, até dia 20, será, 20 pouquinho, rapaz, acabou, acabou de chegar, Baro, vamos lá, dar uma bisolhada lá, que temos interessante, nosso Baro, tá todo mundo correndo aqui, vamos lá, Baro, vamos ver, Chegou, 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 rapaz, tá com gente de orelhinha aí, né, com licença, não tô nem vendo, eita, meu Deus, cadê o Baro, eita, meu Deus do céu, aí, cheguei agora, vamos ver o que temos interessante, gente, vamos lá, primeira coisa, né, o que é isso aqui, louça, é uma decoração, né, rapaz, é, uma decoração, eu vou comprar porque eu não tenho, mas, 110 Ducati, tá, tá bom, vai, Beleza, o que temos aqui, aí tem lá uns bichinhos dele, tá, se quiser decorar sua navezinha aí, é pequenininho, tá, gente, isso aqui é bem pequenininho, tá, é o próprio dele, show, temos também, opa, isso aqui, ó, só vem aqui, que eu lembre, só tem um, tá vendo, corpo a corpo, elétrico e chance de status, isso aqui é bom, viu, não deixa de passar não, gente, pega aqui, porque eu só peguei um, ó, tá vendo, show de bola, e esse mod aqui, de escopeta, ô, legal, Legal, fazer um viralzinho, né, ó, já tem gelo, pela fantasminha, a fantasminha de, porque a fantasma é uma arma de escopeta, tá vendo, pode ser que é legal, bom, ó, os dois mod, ó, dois modzinhos bons, viu, gente, aí já começa, né, mano, o que temos interessante aqui, Uma ombreira, pra você colocar no seu personagem aí, Dá o kit, podia vender completo, né, meu, mas, sei lá, Eu acho, eu acho isso aqui interessante, isso aqui, até que é bonitinho, isso aqui, Não tá tão caro, ó, é, Pra você montar aqui, ó, o seu personagem, Você não vai gastar muito, muito não, tá, gente, tá, então você tem as pernas, o peitoral, E aí você põe aí, decora ele aí, Rapaz, meu bichinho tá sem pé? Oxe, Não tá com o dedão pra fora? Hum, bom, aí já vem uma arma, é a Gorgon, né, Gorgon Prisma, pra mais ser a 11, 600 Ducati, Rapaz, Marinho, tu tá, 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 tá caro, hein, 600 Ducati, teve inflação, gente, Eu tô achando estranho, É tudo isso não, Bom, isso aqui, com certeza, não vale pra ele se comprar, não, Não, pelo amor de Deus, espectro, não, Não, não faça isso não, Gassado Ducati de bobeira, Isso aqui é, tipo, Que isso aqui, arremessável, Mas 5 durações de combo ao matar, Usando a arma secundária, Redefinirá o quadro de combo pro corpo, Arremessável, Sabe que eu não tô, Hum, É, é de se pensar, É de se pensar isso aqui, Interessante, Certo? E temos aqui, Um mod prime, Pra, De rifles, Contra infestados, Legal, É legal, Isso é bom, É bom você ter, ó, Tá, Isso aqui você pode colocar numa ogris, Você pode colocar numa ogris também, Gente, Porque a ogris é uma, É um rifle, Tá, Uma ogris curva, Legal, Tá, Ele vem mais ou menos, Aí tem aqui uma amadura pro seu cavate, Beleza, Hum, É, Tu veio, Faz 3 semanas que ele tá vindo, Meio cansado, né, Aí um brinco, Rapaz, Não sei nem onde tá, Rapaz, Lá no cantinho, Quem vai, O tênus já é pequeno, Pôr um brinquinho nele, É, Tem gente que gosta, né, Fazer o que? Aí temos uma relíquia, Que tem o que nessa relíquia? O Volt, Cara, 125 ducati, Pra uma relíquia, Eu, Eu, Sinceramente, Sabe o que eu faria? Eu esperaria vir, Resurgência Prime, Pra pegar isso aqui, Não sei se vale a pena, Eu acho muito o ducati, Tá, Aí temos aqui, Uma skin pra óptico, Esse skin, Em si, Eu acho interessante, É, Achei interessante essa skin aqui, Aí temos um glifo, Pra você deixar ali, No seu personagem também, Glaxon vandalizada, Eu, Olha, Essa arma é legal, Cara, Rapaz, A minha, Minha Glaxon, Eu coloquei tanta forma, Eu acho que pus 7 formos nessa Glaxon aqui, Faz muito tempo atrás, Vou tentar fazer um videozinho com ela, Eu tenho, Eu já tenho ela montadinha, Rapaz, E eu não coloquei os moitos galvanizados, Então isso aqui é bacana, Ó, Chance de critica 14%, Uma arma de status, Tá vendo aqui ó, Status, E já vem com gelo, Beleza ó, Status em 8%, Ela é semelhante, Dá pra fazer uma linha legal isso aqui, Viu, Dá pra fazer o que aí, Um, Uma, Um viral com, Pra fazer viral, Magnetismo, Interessante, Vou pensar em fazer um video dessa sobre ela, Aqui temos, Isso aqui ó, Eu tô juntando, Na, Quanto mais seria 10, Pra fazer uma, Uma brincadeira, É que sem Ducati né, Show, Bom, Temos aqui também aqui, Um pedestalzinho, Eu acho esse pedestal legal, É só crédito, Lembrando gente tá, Essa semana aqui né, Amanhã começa crédito, Milhãozinho, Dá pra você ganhar dinheiro pra caramba viu, Amanhã a gente começa a fazer aí, Umas livesinhas aí, Pra ganhar crédito, Se quiser pra, Colar nossas livesinhas aí, Você é bem vindo, Ahn, Ui, Esse aqui é legal, Ó, Isso aqui ó, Aí sim valeu a pena, Isso aqui, Naquela parte da sua nave lá ó, 155 Ducati, Ó, Muito melhor se pegar isso aqui, Do que pegar uma relíquia, Tá, Ó, Pra decorar ali, Sabe os aposentos lá, No meio lá ó, Legal isso aqui, Rapaz, Pensa que eu não tenho no BBT né, Não tenho acesso, Mas achei bacaninha, Vou comprar pra mim, É quanto mais ser 10, Aí tem a espada aqui, Isso aqui é uma skin, Uma skin interessante, 300, 300, 500 Ducati, Rapaz, Tá carinho hein, Aí temos aqui, Rapaz, Eita que bujinha, Rapaz, Um pedaço de trapo, Que ele disse que se chama, Assim andando, Não é? Rapaz, Tá fazendo mendigo, Rapaz, Tá difícil, É crise, É crise financeira chegando aqui, Rapaz, Até assim andando, Tá vindo só os pedaços, Só o pó da rabiola, Ah, Temos aqui interessante também, A Wisp skin mortal, Rapaz, Primeira skin que eu achei interessante, Pra Wisp hein, É, Porque não tinha nenhuma, Aí tem aqui ó, Aí, Isso que acontece, Isso aqui é decorar nave, Tá, Tanto essa aqui ó, Quanto essa eu compro, Pra decorar nave, Rapaz, Eu não tenho, Deixa eu pegar uma dessa aqui, Só pra dizer que eu comprei né, Só uma só, Eu tenho essa, Eu não tenho essa, Aí, Efeime, É caminho da Fai, Da Fai, E nosso aqui, Rapaz, É Baro, Tu veio, Como sempre vem, É ruim, Rapaz, Tá os dois, Meu amigo ó, Pegar os dois mod, Certo, A Gorgon Prisma, E aqui, Que é legal, E isso aqui ó, O que eu aconselheiro, Eu ia você comprar, Os dois primers, Os dois, Os mods com certeza tá, Esse aqui, Eu tenho uma dúvida ainda cara, Esse aqui, Eu tenho, Se você tiver, Sobrando o kart, Compra, Se não sobrar, Se não tiver, Deixa pra lá, Então, Você vai comprar esses dois mods, E esse aqui também, Dois primers, E o normalzinho, Aí a Gorgon, E a Glaxon né, Vandalizada, E aqui, Que eu achei legalzinho isso aqui, Essa paisagem, Interessante, Tá, E aí se quiser decorar sua navezinha, Você tem um pedestal, Você vai pegar essa estátua aqui ó, Do nosso, Estatueta aqui, E põe em cima disso aqui, Beleza? Então gente, Infelizmente o baro veio fraco, Viu? Viu? Como ano, Nota, Nota 4 aí, 3 e 4 pro nosso baro, Quem sabe daqui, Né, Duas semanas ele venha um pouco mais interessante, Falou gente, Deixa aqui no vídeo, E mais uma vez, Eu espero você, Nas nossas lives, A partir das 8 horas, Na Twitch, A gente faz lives simultâneas né gente, Tem sorteios, Temos também, Discord, Dá pra jogar junto com a gente, Tá bom, Vindo em Relíquia, Então, Se quiser participar das nossas lives, Se tiver dúvida, Só colar nas nossas livezinhas aí, A partir das 8 horas, Nesse sábado eu faço as vezes, Tá, Sábado é as vezes, Mas de segunda a sexta, Pode colar a partir das 8 horas, Que tamo nas lives aí, Falou? Deixa eu ver no vídeo, Até mais, Valeu, Baruzinho veio mal hein, Eita bicho, Veio que veio, Meio meado, Hum,